Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Diálogo Filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste diálogo de hoje, nós vamos falar sobre a dor. A ideia, evidentemente, não é esgotar o tema ou trazer verdades absolutas, mas sim dialogarmos de maneira filosófica e, evidentemente, eclética para compreendermos melhor a dor e, claro, aprendermos a lidar com ela. Bem, e em nosso diálogo de hoje, o convidado é o professor José Roberto, da Nova Acrópole de Santana. Seja bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que nos ouvem. Bem, pessoal, a dor é um tema recorrente e é algo que, em todos os momentos da humanidade, todos os seres humanos vão passar por algum tipo de sofrimento, não é, José Roberto? É interessante que, antes de começarmos a gravar, nós já dialogávamos sobre isso. Bom, e como referencial, nada melhor do que nos voltarmos para a antiguidade e buscarmos naqueles que foram grandes seres e que pensaram no assunto de uma maneira muito profunda, ou seja, com respostas que, até hoje, são muito válidas. E a gente vai falar justamente sobre Buda e como ele lidava com essa questão e quais são os elementos que ele traz para que nós consigamos superar a dor. É isso aí, Danilo. Um dos pontos fortes da filosofia é justamente esse ponto de apoio naqueles que foram fortes, que foram fortes no sentido de que tiveram uma grande preocupação com a humanidade como um todo. E Siddhartha Gautama, o Buda, é tradicionalmente lembrado como um grande mestre, um grande avatar, ou seja, um porta-voz dos deuses entre os homens, né? Foi um dos que levou o tema ao seu mais alto expoente. É interessante, né, José Roberto? Porque, ao longo da história da humanidade, nós vamos nos lembrar também dos filósofos estoicos, que falavam muito sobre como superar com dignidade, de uma maneira nobre, de uma maneira digna, as adversidades da vida, né? E eles nos lembram muito isso. E é curioso porque, quando nós lidamos com as pessoas que convivemos no dia a dia, nós observamos que todas elas passam por adversidades. E, às vezes, pode ser que o que lhes falte é entender essas adversidades como provas da vida, né? E o Buda falava muito disso, dessa questão de encarar isso com serenidade. E isso o levou a encontrar o Nirvana. Ele trilhou um caminho para que ele superasse a dor. E é só interessante lembrar esse processo como se deu na vida dele, né? Ou seja, o pai dele queria que ele seguisse adiante como o rei quando falecesse. Ou seja, o Buda seria o sucessor do rei e o seu pai. Mas o Buda nasceu com um destino muito grande, não é? E disse que o pai dele o privava de todo o sofrimento. E o fato é que, quando ele sai com o seu cocheiro, ele se depara com situações onde ele percebe que o que acontecia no palácio era bem diferente do que acontecia fora do palácio. E aí ele se depara com uma pessoa velha e aí ele pergunta para o cocheiro, bom, o que passa a essa pessoa? Bom, ela é uma pessoa que envelheceu. E ele pergunta, isso acontece a todos os seres humanos? Sim, senhor, isso acontece a todos. E logo depois, tudo o demais. Inclusive, ele encontra uma pessoa já em estado de morte e ele pergunta ao cocheiro o que se passa àquela pessoa porque nunca tinha visto uma pessoa falecida. E o cocheiro diz que era uma pessoa morta. E ele pergunta, bom, e isso acontece a todos os seres humanos? O que hoje pode parecer uma história bizarra para nós? Foi algo muito profundo e que fez com que o Buda refletisse, bom, eu sou jovem, sou um príncipe, tenho todo um reinado e uma vida pela frente e vou envelhecer, vou ficar doente e posso morrer. E isso acontece a toda a humanidade. Bom, então uma coisa que poderia para nós, hoje na nossa correria, passar despercebido e como uma reflexão banal foi a espinha dorsal de uma, de um grande ser que trouxe grandes respostas para enfrentar a dor. E isso não quer dizer que ele se evadiu dela, muito pelo contrário, ele a enfrentou. Isso é muito curioso de se notar. Sem dúvida, Danilo, porque olha só, se nós trouxermos um pouco da experiência do Buda Siddhartha Gautama para os nossos dias, você teria algum exemplo de quais seriam as nossas dores hoje, individual e coletivamente falando? Ah, sei lá, de repente um problema no trabalho de uma pessoa que não gosta muito de nós e que de repente nos causa problemas, isso seria um motivo de sofrimento, de repente um enfrentamento familiar, enfim. Exatamente, né? Às vezes a perda da nossa maneira de sustentar a nossa vida, a perda de clientes queridos, a perda da nossa saúde física, as dificuldades que nós enfrentamos dia a dia, por exemplo, quando chove numa grande cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro e outras, né? A vida, os momentos, né? Até chegarmos na nossa casa pode se tornar uma verdadeira maratona. Então nós percebemos que a Siddhartha Gautama, ele está falando de algo que é uma realidade para todo ser humano em qualquer época da humanidade. Ou seja, ele está falando de alguma coisa que é atemporal e que de certa maneira nós vamos perceber que não está só no mundo dos humanos, os animais também têm os seus motivos de dores, as plantas também têm as suas reações, né? As suas reações físicas quando são submetidas a desconforto, uma plantinha quando ela é própria dissolve, você deixa ela num lugar escuro, né? Ela vai procurar desesperadamente uma saída, ela vai procurar desesperadamente luz, calor, alimentação e etc. Então nós percebemos que nós estamos falando de uma realidade que é alguma coisa a nível cósmico. Os cientistas hoje eles descobrem que uma estrela vai morrer quando olham para o céu porque ela, milhões de anos antes, ela já está demonstrando alguma coisa da sua agonia, né? Na diferença de espectros que emitem, na coloração que ela começa a se apresentar. Então eles reconhecem que aquela estrela está doente, que aquela estrela daqui a milhões de anos vai morrer porque desde já, né? Nas suas emissões e etc e tal, ela já está demonstrando que está passando por um processo de dor. E quando você coloca essa questão das plantas, dos animais e de tudo o que sente dor, mas no caso voltando para esse exemplo específico das plantas e dos animais, o que nos diferencia é que nós temos consciência. E é interessante termos consciência da dor, não é? O Buda nos diz que nós temos que primeiro reconhecer a existência da dor. Porque se nós sabemos o que nos causa sofrimento, nós temos elementos para que saibamos lidar com isso. E é interessante que venda uma matéria da BBC de Londres recentemente, muito interessante falando sobre os estoicos e que tem a ver com essa questão da dor, fala sobre um rapaz, né? Que era um combatente de guerra que foi para a guerra do Vietnã e ele foi feito prisioneiro. Então ele ficou refém dos Vietcongs e ele tinha um livro do Epíteto que foi dado por um professor quando ele fazia a faculdade. E é maravilhoso como ele naquele momento ele refletiu, não é? Sobre o porquê de o professor ter dado aquele livro quando fazia a faculdade. Bom, anos depois foi feito prisioneiro, ele lia todos os dias o livro de Epíteto e ele disse que isso o ajudou a superar toda aquela adversidade, toda aquela situação. Ou seja, quando o Buda nos fala da dor, ele nos dá também um caminho, não para que soframos sem nenhuma inteligência, sem nenhuma consciência, mas sim para que saibamos lidar com a dor. E isso é muito interessante de se considerar, não é? Sim, sim. Alguma coisa, não é? Alguma coisa que nos alimente tão forte como o livro do Epíteto que esse prisioneiro recebeu, né? E que manteve, vai saber o quanto da sua sanidade por todo esse momento. Dizem a mesma coisa com relação a Nelson Mandela, né? Em que um poema chamado Invictus o manteve são, o manteve lúcido, o manteve pés na terra por todo o tempo que ele passou encarcerado injustamente no regime segregacionista da África do Sul. Exatamente. 27 anos e o poema é do William Henley, né? Um poema maravilhoso que ele diz que todas as noites ele lia esse poema. Ou seja, o que a filosofia nos ensina é que nós podemos aprender a lidar com a dor e não colocá-la sobre a nossa vida como um pesar e como um sofrimento gratuito pelo qual devemos passar como se fosse um karma negativo, como muitas das vezes se entende, não é? Inclusive é um dos problemas do ser humano hoje, né Danilo? As nossas dores, elas nos irritam, né? Elas nos estressam, elas nos tiram de nós mesmos. Às vezes, dependendo de qual é a situação que eu enfrento, né? Eu posso chutar o balde, como se diz por aí, né? Chutar o pau da barraca, chutar o gato, chutar o cachorro. Então nós percebemos, né? Que essas tradições, a tradição de Siddhartha Gautama, a tradição do Buda, os ensinamentos do Buda, os ensinamentos dos estoicos, ou esses exemplos que nós citamos, né? Eles são ferramentas para nós percebermos a dor como um veículo de consciência. Ou seja, algo que não precisa nos quebrar, nos estressar, nos irritar, mas pelo contrário, né? Nos tornarmos mais fortes perante as situações adversas, cada vez mais senhores de nós mesmos. Esse é um exercício, esse é um treinamento que a filosofia nos permite alcançar, e é por isso que nós estudamos essas velhas tradições e esses velhos filósofos, para que a gente perceba que isso é necessário, faz parte da nossa vida, nos torna melhores, mais fortes, mais capazes de lidar com os desafios da nossa própria circunstância atual. Bom, José Roberto, muito bom esse diálogo sobre a dor, e para quem quiser saber um pouco mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site e conhecer a sede mais próxima, nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste diálogo é de autoria de Mozart, e chama-se Sinfonia nº 35, em Ré Maior. Sinfonia Raffner, Finale, Presto, Quarto Movimento. A trilha deste diálogo é de autoria de Mozart, e chama-se Sinfonia nº 35, em Ré Maior.